Com a produção de GD2 Entretenimentos Chinelo de dedo traz pra você A voz mais romântica do Brasil Cri, Cri, Cri Gol Alô, Colira Alô, Alô, Colira Alô, Colira O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Que eu não sou de ligar, de bajular O que é que eu posso fazer Eu não sou de deixar perceber Que eu não sou de ligar, de bajular O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você, tem nada a ver Basta querer confiar Boa noite É uma aventura de amor Mas meu coração me enganou Agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca amei ninguém Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Você mudou a minha história Eu tô sofrendo Todo dia A minha história E nunca pensei que você Me deixaria desse jeito Sempre vi direito Imaginei Uma aventura de amor Meu coração agora Mundo Só refrão Eu queria ouvir o coral de vocês Eu não queria ser abusado não Só vocês, vai Te amo Eu tô sofrendo Tem qualira aqui? Eu te amo Vem, vem, vem Eu te amo tanto Te amo como nunca bebi ninguém Te quero como nunca quis um de alguém Você mudou a minha história Eu te amo tanto Te amo como nunca bebi ninguém Eu te amo como nunca quis um de alguém Eu te amo Te amo Boa noite, minha gente Domingo maravilhoso, né? Vou falar de coisa triste Infelizmente, meu trabalho é esse Hum Essa música é triste Escuta só Era só você falar Era só você falar Que o impacto acabou Quanto tempo Quanto tempo não durar Nosso sofrimento, amor E se a cabeça não pensar E cabece o coração Acho bem melhor parar Para o fim dessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tanto Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda existe amor Eu ainda te amo Que pena que acabou Você e o Diego estão Estão sujos da rodinha Só vocês, por favor Vamos fazer a gente sorrir e chorar Quem não segurar, corre O abraço já era Do amor Sorrir Chora Eu ainda te amo Só um golinho O amor O amor O amor faz a gente sorrir e chorar Se esse é o melhor remédio pra dor Quem não segurou O abraço O amor O amor faz a gente sorrir e chorar Esse é o melhor remédio pra dor Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou Lembrando Assim Meu bem, não brincaça comigo Tô precisando tanto de uma namorada O fã-clube meu jeito de amar tá aqui Paixonada toda noite Toda noite e eu Que loucura assim Seu que vende Denise, Denise, Denise Avesse a fresca O vando me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos em seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem-vinda Eu vivo tão abandonado Que nunca em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Que sempre a gente se entende Será um prazer E eu vivo tão carente Meu bem, não brincaça comigo Tô precisando de tanto de uma namorada Só lhe dá pra esse meu castigo Falando de uma vez tá apaixonada Toda noite fica Toda noite fica Toda noite fica não Tudo mentira Que loucura, acho que está de lado Meu bem, meu bem Meu bem, não brincaça comigo Tô precisando de uma namorada Só lhe dá pra esse meu castigo Falando de uma vez tá apaixonada Falando de uma vez tá apaixonada Quem é você Pra mudar assim o coração De quem viveu enganando sempre a paixão De onde vem esse sentimento sedutor Que não tem fim, volta pra mim o segredo desse amor Quem é você que fez na nuvem apaixonar Imaginei uma nuvem ao passar, ao passar Quem é você que me transformou num rádio bom Você desigenou o corão de vocês, graças a Deus Quem é você que me faz bem Agora estou Muito bonito Me diz quem é Quem, 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 quem Ninguém Pelo saber Você Me bateu a saudade Cadê você? Cadê você? Solidão, que bondade Tá bonito, hein? Só faz doer, só faz doer Preciso de você aqui, do meu ladinho Beijando, abraçando e fazendo muito carinho Pra aquecer a noite fria E trazer muita alegria Sentir bem, furtá a alma No fogo da paixão Acordar-se pra seu lado e sorrir Com o meu peito emocionante Eu era a vida Eu era a vida com você Amor 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 Que se preocupou Amor 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 Vinte e quatro horas Não sei o que eu Primeira música que eu gravei Fugiu de mim sem me dizer pra onde foi Cadê você, você Eu te procuro sem rancor Mas não te vejo onde vou É muito seguro O meu desejo É te amar É te querer Vinte e quatro horas Sem ser sábado Longe de ti Não sei se tu Até são tardes de mim Dica que não chegou ao fim É te amar É te querer Vinte e quatro horas Sem ser sábado Longe de amor Busca minha Do Zaias e do Péricles Escuta só Tantos dias Eu sei no teu caro Tempo voa como beija Flor Que saudade Que saudade tão doida Sua ausência em minha vida Me faz Me faz É lembrar o tempo Que foi bom E vibrar de tanta emoção Amor Minha lágrima contida Minha lágrima contida Minha lágrima contida Quero achar uma saída Enfim Já não aguento mais É duro suportar A dor Porque Adoro o teu jeitinho Mas falta o teu carinho Amor 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 E sinto que o sol Irá me guiar Aos caminhos Para a gente se encontrar E novamente se amar Aos os seus lados Eu posso lembrar Isso é muito emocionante Mas... E sinto que o sol É guiar Aos caminhos Para a gente ver Contra Tantos dias Eu choro com saudade de você Nosso conto está do jeito Nosso conto sobre a cama Sua imagem na vaga Mas não perca a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Dá pra segurar Você chega assim E tem uma criança triste a chorar No nosso mundo E no nosso mundo E eu sou seu redentor Aqui, eu sou seu redentor De novo vai Com saudade de você Só vocês, por favor Você chega assim, por favor Não é o seu redentor Você chegou assim, por favor Se você está no ar Muito bom isso Tô ganhando moral aqui Depois de todo o tempo Mas não perca a esperança O coral de vocês continua bonito Você é mais linda, não precisa cantar não Você não precisa cantar, só ouve Não precisa cantar não, né? Muito bonita pra cantar, né? Muito bonita pra cantar, só ouve Você chega assim, dentro de uma criança triste E assim, me pedindo o corpo louco Aqui, na sós, no nosso amor Lógico que eu lembro De braço pra dentro, só Só, só Aqui, na sós, no nosso amor Eu choro Oh, que saudade de você Estou a te esperar A tua vida está Como eu pergunto Mais um, mais um Mais um, mais um Ah Ah, 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 ah Bisa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, minha safada Vai me ligar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Telegrama Do caralho, chave De amor Eu vou, eu vou, que eu vou, eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou me ligar, me liga, me manda a telegrama, uma canta de amor Eu vou, eu vou, eu vou, que 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 eu Meia noite eu tô só O dia pra te ver O meu corpo não pior Querendo só... Pode? Sempre quis fazer isso aí, mano Tô tão triste adormecer E acordar na sua... Tem mais história, tem mais Passa o dia e o tempo passa A saudade me maltratar Tô carente, tô sozinho Sinto falta da mozinha Que você sabe, tá? Me cansei de ver Se eu não chiquei Tua corpão em chão Deixa eu chamar Louca, paixão Como é que você está? Deixa eu chamar Eu queria fazer uma brincadeira aqui Só os homens cantando, por favor Só os homens Só os homens, só os homens Deixa eu chamar Isso é lindo Bem Deixa eu chamar Deixa eu chamar Deixa eu chamar Deixa eu chamar Mas olha, mas... Tem uma equalização diferenciada É diferenciada Deixa eu chamar Tô brincando Tem que unir todo mundo Vamos juntos Deixa eu chamar 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 Leandro Learte deu essa poesia pra nós Pra te amar E grudar O externo Pra nossa perda Pra te amar Nós somos de luz Sacerdão Foi minha maior missão Em mim Certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como um jogo eu senti Por não é assim Amor eu senti Amor eu senti Senti E ainda sempre Nós A minha lágrima o vento Alô Júnior A minha lágrima o vento Alô Júnior Sol de praxe, parceiro Pois não foi bom Não foi bom O vento Trazer 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 Pra mim Mas A minha lágrima o vento Se liberta Se liberta Pois não foi não Não foi não O vento Vai trazer Você pra mim Só pra mim Só pra mim Só pra mim Que beleza, hein? Eu queria cantar... Como é que tá aí dentro aí, parceiro? Como é que tá o bagulho aí, parceiro? Tudo suave? Precisa de alguma coisa? Liga nós, viu? Nós estamos aqui, mano! Vamos nessa Vou cantar uma música que me pediram ali Essa noite eu sonhei com você E queria ver mais que sonhar Acredito que já percebeu A amizade entre você e eu Tá pintando uma diferença Eu não sei o que aconteceu Aconteceu Mas a minha intenção mudou Se te via como uma amiga Ou a dona do meu ombro Eu não sei o que aconteceu Aconteceu Eu vou casar com ela já Mudou, mudou Se te via como uma amiga Já tá tudo certo entre nós dois Então faz assim aqui, aqui, ó Coisinha, 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 coisinha Eu tô confuso no que vou fazer Digo, amor, desquerendo, amor Mas cheio de vontade de me declarar Desquerendo, amor, desquerendo, amor Será que a amizade vai prevalecer Desquerendo, amor, desquerendo, amor Eu queria ver todo mundo aqui, ó Eu tô confuso no que vou Desquerendo, amor Mas cheio de vontade de me declarar Será que a amizade vai prevalecer Desquerendo, amor, desquerendo O nosso sentimento vai se libertar Essa noite eu sei com você Não brinque com o meu amor Não brinque com o meu amor Não brinque com o meu amor Onde a paz se deitou O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou Eu chamo em você Eu quero que você chora Brincadeira, ou brincadeira Brincadeira tem hora 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 A solidão Viva o solitão do meu peito Procuro jeito com jeito Dela sempre me esquivar Mas a luz que ilumina meu caminho É que ilustra meu bem caminho Dois de anos que a vida me dá E maltratar quem te adora Brincadeira tem hora Sururu, nossa senhora Brincadeira, brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Com o coração quando o alma chora linda Olhar aquele beijo é inimigo É busca de carinho Amor é coisa que não se dentro da gente Quem não tem vivido o ente Perdido nos dias caminha Essa paixão que me derrubou Brincadeira tem hora Não posso vir pra agora Brincadeira tem hora 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 Quem é ela que vai todo dia na capela Fazer oração sem devera Dizem que ela zela por mim Me contaram que a menina Mossa é donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim É ela É ela que vai todo dia na capela Fazer oração sem devera E me contaram que a menina Mossa é muito donzela Mas quando ela está na janela Sempre joga beijo pra mim E me contaram que ela Até por mim o chamego Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha com o jeito de ver Quer carinho Fico pensando sozinho Será que ela quer ser? Se eu vou na mangueira Ela vai Ela vai no cacique de rambos Ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode de xerém Eu vou e vou Se eu vou na mangueira Ela vai Vou na patele de xerém Ela vai no cacique de rambos Ela vai no estácio de sá Ela vai no pagode de xerém Ela vai no pagode de xerém Ela vai no pagode de xerém Eu mando a mão E qualquer dia eu me volco E tomo coragem Rezo em frente à imagem Do meu bom Jesus de Nazaré Meu Senhor, por favor Meu Deus me apresse Só tem o paz que merece Só tem amor que tem Se eu vou na mangueira Ela vai Vou na patele de xerém Ela vai no cacique de rambos Ela vai no estácio de xerém Ela vai no pagode de xerém Ela vai no pagode de xerém Eu vou na mangueira Vou na mangueira Eu vou na mangueira Ela vai no cacique de rambos Ela vai no cacique de rambos Ela vai no pagode de xerém Ela vai no pagode de xerém Eu vou na mangueira Tomou o cadarco, chora Pra valer Ela vai no pagode embora E vai até amanhecer Quem tá em baixo quer subir Quem vem de cima quer ficar Quem não conhece, vou dizer Tomou o pagode de xerém Vamos dar uma proceder Pouca barco chora Pra valer Leva com o pagode mora E vai também Sei quem tá embaixo Quer subir Eu em cima Quer ficar Lá no morro O pagode é pra valer Que eu vou chegar Lá no alto Se tem a tradição Tá mais pura E suprime poesia Quem vive lá Sobrevive de ilusão Sempre é iluminado Pela sua inspiração Vem com a gente Correste na palma da mão Pouca barco chora Pra valer Leva com o pagode mora E vai até amanhecer Embaixo quer subir Eu em cima Quem não conhece você Alô no morro O pagode é pra valer Sempre o som é de primeira Não importa a segunda Chega gringo Chega jovem Todos vêm participar E a pulota mais tranceira Sempre se faz encantar Fogo Fogo Mouca barco chora Pouca barco chora Quem não conhece você Alô no morro O pagode é pra valer Pouma da mão e proceder Alô no morro O pagode é pra valer Alô no morro O pagode é pra valer Já foi o dia Eu preciso me arrumar Já é noite Eu vou me encontrar com a minha e a despedida Ela se vai chamar Pouma da mão O que é que é? Já foi o dia Eu preciso me arrumar E vem da noite Eu vou me encontrar com a minha e a despedida Eu sei Palma da mão Mas eu vou Vou barroda Quem já deu Na palma da mão Mas eu vou no samba Barroda Hoje eu canto em cantos Em cantos da felicidade A sema segura o nosso futuro Em cima do morro Não dá pra ficar Te quero em ser da chinesa De cana portada Te amo e desejo Você ao meu lado Deu-me agora Eu não fui questionar Não foi o dia Eu preciso me arrumar Já é noite Eu vou me encontrar com a minha e a despedida Pouma da mão Pouma da mão Pouma da mão Mas eu vou Mas eu vou Mas eu vou Vou barroda Vou barroda De samba Cantar Que já deu Minha hora Preciso de Mano Não posso Citar Mas eu vou Por samba Roda Vou barroda De samba Cantar Que já deu Minha hora Preciso de Mano Não posso Mais uma Mais uma Samba É tudo que a gente gosta de fazer Só sabe fazer isso É você Meu desejo mais gostoso de viver Você é o meu segredo Meu prazer A maior felicidade que encontrei Amor que na verdade acreditei É o que faz bater feliz meu coração Pra você Eu entrego a minha vida em suas mãos Imagino o prisioneiro da paixão Só sei como eu preciso de você Eu não posso nem pensar em te querer Eu confesso que te amo meu Senhor Olha nos meus olhos Sem você não sei viver Jamais se sem amanecer Não tenho mais palavras Só dizer meu Deus Você nasceu comigo Eu não tenho culpa de não estar te amando De ficar pensando em você toda hora Por que? Eu sei Você 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 foi bem Mas tenho que ganhar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos Me apaixonei pela pessoa errada E não sabe o quanto que eu estou sofrendo Sendo que eu vejo ele do seu lado Onde esse roubo está enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada E não sabe o quanto que eu estou sofrendo Sendo que eu vejo o seu lado Onde esse roubo está enlouquecendo Fica comigo, me deixa a menos se tocar E tem uma camulada em seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada E não sabe o quanto que eu estou sofrendo Sendo que eu vejo ele do seu lado Onde esse roubo está enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada E não sabe o quanto que eu estou sofrendo Eu me apaixonei pela pessoa errada E não sabe o quanto que eu estou sofrendo Da cabeça Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo por que eu deixei acontecer Só vocês agora Você não Se for Ninguém ganha Você tem que eu sei Que merda É mais do que deseja Muito mais do que amor Vocês vai Muito legal hein gente Então vai ficar fácil hein Tô me enlouquecendo Não entendo por que alguém Enlouquecendo Obrigado, muito obrigado Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sendo que eu vejo ele do seu lado Hoje eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Eu me apaixonei pela pessoa errada Onde o segundo está enlouquecendo Me apaixonei Onde o segundo está enlouquecendo Me apaixonei Onde o segundo está enlouquecendo 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 Te amo, se derra, e falta muito um pouco branco no benção Primeiro, ser feliz, quando me chamar, teu amigo, quequear Eu não sei o que, vida louca, amorosa Daí o filme, uma negra e uma criança nos braços solitários Na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez o rosto da multidão A multidão, sem ouve coração Em São Paulo, terra de arranha-céu A garoa rasga a carne, é a torre de papel Família brasileira, contra o mundo, mas solteira de um Vagabundo, luz, câmera e ação Gravando a cena, vai o bastardo Mais um filho, o padre, o senpai Ei, senhor de genio, eu sei bem que você é sozinho Sozinho E você disse que era bom, e a favela ouviu Lá também tem whisky, Red Bull Fuzil, admito, seus carros é bonito É, eu não sei o que fazer Internet, vídeo, cassé Os carros loucos, atrasados, eu tô um pouco sim Eu acho, só que tem que ir, seu jogo é sujeiro Somos problema de montão, de carnaval A carnaval, vim da selva, seu leão E problema com escola, eu tenho mil fita Inacreditável, mas seus filhos me mentam No meio de vocês, ele é o mais esperto Xing, fala gira, gira não, te alega Esse nem mais seu, ó, subiu Entrei pelo seu rádio e tomei, seném E nós é isso, aquilo, o quê? Você não dizia? Ah, que ironia, cola um postê do Tupé Que aí que tá, que cê diz? Sente os negros, drama, vai tentar ser feliz Ei, bacana, quem te fez tão bom assim? O que cê deu, o que cê faz, o que cê fez? Com mim, eu recebi seu kit Quer dizer, tic, 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 conta Céu aberto e parede madeirinho De vergonha, eu não morri Eis, me aqui, você, cê não passa Quando uma vermelha, abre Somos os manos, homens duros Do gueto, gringrão, oba Aquele louco que não pode nunca errar Aquele que você odeia Muito mais distante que a pele é pra Deus Valeu, mãe, nego, drama E pra falar na canção Salve a São Luiz do Maranhão Eu quero ser feliz O coração que sabe não me espera Meu jeito de amar, eu vou cantar Se perguntaram o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Só sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez espetáculo Me disseram uma vez que o darame do amor Pode ser fantasma Não se tem de médio pra curar Cadê ela? Me disseram também que o amor faz bem E que vence o amor Até hoje ninguém consegue definir O que é o amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É emoção do amor Quando a gente ama é o claro do luar Que brilha e abençoa o nosso amor Quando a gente ama brilha mais que o sol É muita luz É emoção do amor Quando a gente ama é o claro do luar Que bem abençoa o nosso amor Se perguntaram o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Só sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Me disseram uma vez que o danado do amor Alô Alex Vou te dar uma rosa Pra curar Me disseram também que o amor faz bem E que vence o mal E até hoje ninguém consegue definir O que é o amor Só vocês, por favor É muito, é muita luz Quando a gente ama é o claro do luar O nosso amor Quando a gente ama é o claro do luar Que bem abençoa o nosso amor Se perguntaram o que é o amor pra nós Mais uma Eu posso cantar mais três músicas Revelação gravou Já vai Pai, mãe Ouro de mim Ouro de mim O coração Desejo sim Tudo mais Já Jás Cadê seu nome pra poder falar de amor Minha princesa Anulou Da natureza Tudo mais Pura beleza Jás A luz de grande prazer A luz de grande prazer É guia e média Estrela 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 No mar O céu E o dom Que sabe Um dia Tá falando Que sabe É guia e média É guia e média É guia e média É guia e média Tô ca de bom Velação De pai de mãe, ouro de meia E esse é o nome pra padeira Só com um beijinho na boca A luz do grande prazer Não, não, jamais Quando o grito do prazer Assaltaram o coração, vocês querem ouvir? O lua, o lua O que é de bom, o lua, o lua Estrela do mar, o saludo Um dia pra fúria Desse fomeira O que é de bom 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 Meu samba tem muito axé, quer beber dizer no pé Escuta o som do negócio Procurar o desamor, a tristeza se afastar Você que não cansa amor Meu samba é de arerê, esse homem não quer peró Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar Perguntou de que resolver, deixa tudo no lugar Você que não cansa amor, se liga até que sanar Vem ver o meu corpo cantar, vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar, mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu corpo cantar, vem ver o meu samba é assim Amor, 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 amor Mas deixa um pouquinho, ali ó Meu samba tem muito axé, quer beber dizer no pé Escuta o som do negócio Procurar o desamor, a tristeza se afastar Você que não cansa amor Toma da mão, meu samba é de arerê Esse samba não quer parar, na hora do vamos ver Meu samba é ruim de aturar, tem o bom de resolver Deixa tudo bem no lugar, você que não cansa amor Vem ver o meu povo cantar, vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar, mas deixa... Ela merece Vem ver o meu povo cantar, vem ver o meu samba é assim Amor, você pode provar, eu falei com o Ricardo hoje na difusora É, foi ruim a beça, pois pensei depressa Uma solução para a depressão foi ao violão Fiz alguns acordes, mas pelo desordem O meu coração não foi mole não Quase que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar Se aproximar, onde vem? Se não fosse pandeiro, casar Tão ruim, pra ajudar a marcar Tão ruim, pra ajudar a marcar Valeu, com meu sorriso aberto No paraíso frente Pra vida melhorar A lenda desse tipo Que balança, mas nunca de qualquer jeito vai Ficar demais legal Liberar a vida em uma casca Entendi Se tem uma toalha, então Só uma questão, uma missão Estou fingido agora Passei perfume, passei Oh gente, eu vou cantar meu jeito de amar agora Vou pedir pra... O trabalho foi muito bom desde sexta-feira Aprendi um monte de coisa aqui Comi caranguejo e tudo É só buscar ali O meu parceiro aqui Que eu arrumei aqui Vem assim Nada que você venha tomar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza eu vou te perder Passei Passei Não é isso não Não é isso não André E aí? O meu jeito de amar é assim Eu não sou de deixar perceber Eu não sou de ligar De bajular O que eu não posso fazer O meu jeito é bom pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você Tem nada a ver Basta querer O que eu posso fazer Não sou de igh O meu jeito de amar é assim Oocket cancer Eu nem.. Eu não, só vocês O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aposto em você, tem nada a ver Meu jeito, o meu jeito já vale assim Eu não sei te deixar perceber Eu não sei te ligar, te bajular O que é que eu posso fazer? Eu preciso de um tempo pra mim Eu aposto em você, tem nada a ver Basta querer confiar Não, 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 não Muito obrigado Eu só não vou te beijar Já que os caras chamaram de coalira Aqui eu fiquei embaçado com isso aí Não existem mais palavras No meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito Muito obrigado Nunca vai sair de mim É só não Entenda o que eu vou te dizer Dois pontos, vem De volta pro meu coração Exclamação Não tem jeito 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 Eu posso escrever Pra falar de tanto amor Entenda, por favor Que o mal canta muito pouco Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Pelo carinho mesmo De mim Com a honra e toda a glória Só o céu mesmo Com a honra e toda a glória Não tem jeito De volta pro meu coração De volta pro meu coração De volta pro meu coração Exclamação Não posso me ver se você Não tenho razão Nem porquê Me acostumar com a saudade Meu vírgula vai separar Essa nação Seu nome da minha paixão Não é minha mão Eu sei que não sou um escritor Eu sou uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Pelo que isso é muito difícil Não resiste mais Tchau 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 Tchau